Bem, nos vamos acercando a la recta final, vamos esperar uns... Vamos esperar alguns segundos para... Já estamos na reta final. Agora sim, quero convidar Ricardo Patara, do NICBR, que vem aqui para anunciar nosso próximo evento, LACNIC 40 2023. Boa tarde, português. Como o anúncio se refere a um assunto no Brasil, achei interessante falar em português. Novamente, boa tarde. Meu nome é Ricardo Patara, trabalho para o NICBR. E em representação do NICBR, gostaria de primeiramente agradecer e dizer que é uma grande satisfação para o NIC e para o CGIBR hospedar um evento do LACNIC e LACNOG no Brasil. O evento LACNIC 40, LACNOG 2023, será realizado em Fortaleza, Estado do Ceará, no Brasil, entre os dias 2 e 6 de outubro de 2023. O último evento do LACNIC no Brasil foi há seis anos. Em maio de 2017, na cidade de Foz do Iguaçu, um evento que quem esteve se recorda, marcou um incremento no número de participantes nos eventos do LACNIC. Anterior a isso, em 2010, em outubro de 2010, ocorreu o evento do LACNIC em São Paulo, mas esse evento foi em conjunto com o LACNOG. Na verdade, o primeiro evento presencial do LACNOG, considerado assim o lançamento do LACNOG. Isso há 13 anos. E antes, em 2008, recebemos em Salvador, Bahia, o primeiro evento do LACNIC no Brasil. Sobre Fortaleza, além de uma cidade com lindas praias, diversas atividades interessantes, ela tem também um papel importante na infraestrutura da internet da região. Dos 16 sistemas de cabo de fibra ótica que chegam no Brasil, 12 deles chegam em Fortaleza, ou seja, 75%. Em Fortaleza, nós temos um em X, e é aquele que tem o segundo maior número de participantes e o terceiro em volume de tráfego no Brasil. São mais de 600 participantes e picos de tráfego de 4 terabytes por segundo. É o iX também que apresentou a maior taxa de crescimento nos últimos anos aí, entre aqueles que estão no Brasil. Falando sobre iX, é interessante mencionar o serviço, uma atividade operada pelo NIC-BR. Ele chegou a uma marca histórica de 20 terabytes por segundo em dezembro de 2021, passando a ser, assim, considerado aquele com o maior de tráfego no mundo. Pra colaborar nessa apresentação, eu vou pedir que passem dois vídeos. O primeiro deles como tradução, legenda em espanhol, e depois o segundo, só em português, mas fala sobre essa parte de infraestrutura. Eu creio que fica claro pra gente entender. Pode passar os vídeos, por favor. Vem, vem pra cá Praia, areia, esporte no mar E voltinha na beira-massa A voz da terra, um som dançar Vem, fortalezear Sorriso, romance, curtição gigante Um calor viciante Noites faladas, várias risadas Vem, fortalezear Vem, vem, vem pra cá 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 Vem, fortalezear Tá todo mundo vindo pra Fortaleza A capital do turismo do Nordeste Você não vai querer ficar de fora dessa, vai! Vem, vem pra cá Vem, fortalezear Vem, vem, vem pra cá Vem, fortalezear Vem, vem, vem pra cá Vem, fortalezear Vem, vem, vem pra cá Vem, fortalezear Prefeitura de Fortaleza Um futuro de transformação digital Conectando o Brasil ao mundo Pelo hub de 16 cabos submarinos De fibra ótica de alta velocidade Estratégicamente posicionado no Ceará Conectividade que chega a todo o estado Por meio do cinturão digital Criando as bases para um ecossistema tecnológico E de inovação Com enorme potencial Muito bem Esse segundo vídeo é interessante Pra destacar que não é só de turismo De praias e restaurantes Que tem Fortaleza Mas se não, esse papel também importante Bastante relacionado com as nossas atividades E pra complementar, finalizar Os eventos do LACNIC e LACNOG Como sabemos, são de grande importância Pra comunidade regional E local onde esses eventos acontecem Oportunidade de treinamento Atualizações Fortalecimento da comunidade Entre outros É por isso que agradecemos a oportunidade De receber esses eventos no Brasil E especialmente em Fortaleza Então, nos vemos em outubro Em Fortaleza Muito obrigado 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 Para cerrar com esta cerimônia Quero invitar a subir ao estrado A Pablo Álvarez Tostado Fernández Director de Desarrollo de Innovación De Tecnologia de las IES Gerardo Vela Monforte Director General de Investigación e Innovación De las IES E a nosso integrante Do Diretorio de LACNIC Carmen Denis Polanco Adelante, por favor Gracias En primer lugar Vamos a dar la palabra a Pablo Para que pueda empezar Con sus palabras Adelante, por favor Muchas gracias Pues No hay nada que comience Como buen proyecto Que no termine E tenho que dizer Que há algo que noto En todas as pessoas Cercanas a este evento Em sua expressão Unas ojeras muito grandes Um cansancio Muito extenuante Ao parecer E uma sonrisa Que não lhes cabe E essa mesma expressão Que veu em seus rostros Ou em especial De os organizadores A quem agradeço Muito o que han feito O noto também Em redes Desde o primeiro dia Estuve metiéndome Principalmente a Twitter E a expressão De la gente Alrededor De isto É bueníssima A expressão De tudo isso É muito boa É a base De uma comunidade Essa expressão A comunidade Se baseia Na confiança No trabalho Em querer Poder Em querer Poder Ustedes estão querendo Um melhor internet Para a Internet Vocês estão querendo Uma melhor internet Para a América Latina E o Caribe E vocês estão Dedicando o seu tempo Para fazê-lo A decisão De vir a Jucatã É uma decisão Que talvez pode ser De um comitê Mas a decisão Da comunidade De apoiar A vinda A Jucatã E de fazer Tornar este O maior evento Do LACNIC Só pode ser Se refletido Em olhos Cansados E num sorriso Que chega Até o coração Isso que vai Ficar gravando Aqui É a base De uma boa internet De uma comunidade Forte E do governo De Yucatã E da Secretaria De Inovação E Educação Superior Que nós Co-organizamos Junto com Apenas Como Anfitrião Que Prepara a mesa Para que vocês Oferece a mesa Para que vocês Façam aquela festa Porque tudo Que vocês estão Fazendo Tem Sua repercussão Na educação Na sociedade Nas empresas Mas principalmente Em toda a América Latina Então Bem-vindo A sua casa Toda vez que quiserem Agora Convido O Gerardo Para que Faça uso Da palavra Muito obrigado Boa tarde Mais uma vez A todos e todas É uma honra Estar aqui Nesse Momento De encerramento Deste extraordinário Evento Do LACNIC 39 Quero agradecer Pessoalmente No nome do estado De Yucatán Aulán NIC Por ter escolhido O Yucatán E a cidade De Mérida Como sede Para este importante Evento Espero Realmente Que a cidade E o estado Tenham respondido As expectativas Que vocês tinham Acho que algum momento, convidamos vocês a voltarem. Toda vez que tenham vontade, adoraríamos recebê-los novamente. Tenho certeza e tenho dados que acabam de me compartilhar, que confirmam que o LACNIC 39 foi um grande sucesso. A reunião com maior presença de pessoas de todas as que realizaram e essa é uma grande notícia para vocês e para nós. Reuniu centenas de pessoas aqui fisicamente e também virtualmente para discutirem questões ligadas ao desenvolvimento e a governança da América Latina e do Caribe. Pablo falou faz alguns instantes. Qualquer pessoa que vem participar seja presencial virtualmente em um evento como este também envolve que fez algum sacrifício, alguma coisa teve que sacrificar para estar aqui. seu tempo, seu dinheiro outros compromissos certamente alguns de vocês também já aconteceu perdeu o aniversário de algum filho em casa ou de seu esposo sua esposa, sua mãe alguma coisa sacrificou para vir aqui e não apenas o dinheiro. E o fato de sacrificar alguma coisa para vir aqui significa que não importa que participar num evento deste tipo faz que não seja tão importante perdê-los e permite contribuir para construir um mundo melhor se fosse um congresso de médicos pelo desenvolvimento de melhores técnicas para a saúde. No seu caso, construir um melhor mundo para a América Latina e o Caribe um melhor mundo por meio de uma internet melhor. isso agradecemos do ponto de vista pessoal também agradeço o trabalho de vocês para que minha família minha pessoa meus filhos possam ter um mundo melhor cada vez mais com a melhor internet melhor educação melhor saúde como vocês sabem melhor do que ninguém o impacto da internet é absolutamente em todos os âmbitos das nossas vidas. esta reunião também nos permitiu colocar o Jucatã como um estado de experiência que tem desenvolvido o setor da internet e possibilita fazer conexões e ligações e também agradecemos finalmente não tenho mais que reiterar o agradecimento ao LACNIC e ao Carmem e como também como o Pablo falou nós preparamos a mesa para que vocês fizessem uma festa maravilhosa parabéns pelo resultado do evento a toda a equipe do LACNIC e lhes desejar a todos um seguro e feliz retorno para casa e reiterar que nossas portas estão abertas para quando queiram visitar Jucatã boa tarde muito obrigada muito obrigada por suas palavras Gerardo agora convido o Carmen Dênis a vir por aqui porque vamos fazer um pequeno reconhecimento governo de Jucatã que será feito por Carmen que beijos boa tarde boa tarde que bom que estou de óculos no nome do LACNIC dessa maravilhosa organização por favor tenha a gentileza de chegar mais perto agora eu fiquei assim falando como falamos no Yucatã no nome do LACNIC muito obrigado isso aqui é uma coisa um simples mas caloroso reconhecimento a todo o trabalho que houve por trás como bem falaram Pablo e Gerardo foram muitos meses de trabalho e no nome do LACNIC agradecimento ao governo do estado de Jucatã como anfitrião de sua reunião de sua reunião número 39 e por sua valiosa contribuição para o LACNIC 39 que ocorreu aqui na cidade de Mérida Jucatã de 8 a 12 de maio de 2023 muitíssimo obrigado 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 Carmen muito obrigado pela organização obrigado muito obrigado LACNIC muito obrigada Carmen convido você a fazer uso da palavra muito obrigado muito, muito estimado apresados amigos colegas para muitos da família membros da comunidade da internet da América Latina e do Caribe depois de uma semana de painéis tutoriais apresentações técnicas muitos encontros de networking muitos encontros de amigos chega a hora de encerrar este maravilhoso e mágico evento para mim é um prazer uma honra saber que os 750 participantes presidenciais e os mais de 500 remotos que se uniram a nós durante esses cinco dias que puderam aproveitar esse espaço de encontro de capacitação teve diferentes que teve diferentes atividades e cada um de nós passando de uma sala a outra de um lugar a outro quisemos destacar aquilo que foi realizado bom tivemos sete tutoriais modulares na segunda sexta IPV6 laboratórios de conexão geolocalização IRR PRPKI e outros com muita participação e interação de vocês da nossa comunidade todos vocês mais de 15 apresentações técnicas no fórum técnico do LACNIC LACNOG também a sessão e esse encontro da comunidade do México México presente e futuro com uma extraordinária participação e da qual nós levamos várias tarefas que deram sentido a esse encontro também foi realizado o painel de cibersegurança antes da abertura e o fórum público de políticas no qual apresentaram cinco foram apresentadas cinco propostas com muitos comentários e discussão pela primeira vez e foi realizado o BOF de medições com uma convocação extraordinária no âmbito do evento também foi realizado o FRIES Conference and Training PIN Forum LACS e CERT e Baraí concluindo terminando gostaria de agradecer a todos aqueles que tornaram possível realizar este evento por parte do governo do estado que tivemos recebemos nossos seus cálidos agradecimentos mas também os instrutores de tutoriais muitos deles voluntários autores dos fóruns públicos de política os moderadores todas as pessoas da comunidade que participam e colocam a melhor das boas vontades como sempre queremos destacar o trabalho daquelas pessoas que apoiam serviços e logística para tornar estes eventos mais acessíveis e interativos por último logicamente agradecer a todos os voluntários e membros da comunidade que tornaram possível todo este grande evento aos patrocinadores obviamente e ao nosso tão querido e reconhecido staff do LACNIC como disse há pouco o Ricardo estão convidados a participar do LACNIC 40 já nos dá muita emoção para chegar de 1 a 6 de outubro nesse mesmo ano de 2023 em Fortaleza Brasil muito obrigada muito obrigada muito obrigada carmen pelas suas palavras agora sim chegamos a reta final queremos agradecer a todos por sua participação no LACNIC 39 esperamos que tenham podido participar ao máximo e aproveitar ao máximo todas as atividades da agenda e as sessões de networking me despeço e nos vemos no próximo evento LACNIC 40 LACNIC 2023 em Fortaleza muito obrigada a todos e nos vemos